Aderantes nos donos da bola E abaixo a faixa Tá falando aí né Atlético visita o Penharol no Uruguai Para manter o 100% de aproveitamento É isso aí O Atlético já classificou já Para as oitavas da Libertador Agora tá tentando Ficar com a melhor campanha Geral E pra isso precisa vencer Só que é que nem o Hulk tá falando aí Não vai ser fácil não Porque eles também vão vir pra jogar demais Principalmente com o apoio da torcida E aí o Atlético vai ter que ir pra cima Se realmente tá querendo Essa campanha de 100% Até agora o Gabriel Milito não perdeu nenhuma Foi empate e vitórias Então vai ter que jogar com força total No jogo de hoje Pra buscar essa vitória aí E vocês acham que o Atlético vence? Vamos aguardar pra ver esse jogo hoje Às 7 horas Vai passar pela ESPN E vai passar pela Star Mais Infelizmente né Um jogo assim pra quem gosta de jogo Teria que ter até na TV aberta Infelizmente vai ser só nesses canais mesmo É isso aí pessoal Inscreva no canal Dê um like e compartilhe